No dia 2 de outubro deste ano, os brasileiros vão às urnas para escolher os seus novos representantes para a presidência da república, para governador, senador, deputado federal e deputado estadual. As eleições de 2022 já ficam marcadas pelo aumento no número de jovens eleitores. Aqui no Paraná, cerca de 101 mil jovens entre 16 e 17 anos se alistaram para votar nas eleições. Um crescimento de 175% em comparação com as últimas eleições. Se você é um desses eleitores e tem dúvidas de como votar, chega mais, que eu tenho algumas informações muito importantes para você levar em consideração antes de exercer a sua cidadania pela primeira vez. Só que antes de eu começar a falar, não esquece de se inscrever aqui no canal da Banda B, dar um joinha e ativar as notificações para você ser avisado sempre que saírem novos vídeos por aqui. Oi, oi, meu nome é Rodrigo Silva, eu sou jornalista aqui da Banda B e hoje nós criamos um guia para você que vai votar pela primeira vez nas eleições deste ano. A primeira recomendação é muito importante. Antes de sair de casa, confira o endereço do local onde você vota. Normalmente é pertinho da sua casa, mas se você tiver dúvidas, entre no site tse.jus.br, acesse a aba Eleitor e Eleições no canto superior da tela e clique em Local de Votação. Depois que você descobrir o seu local e sair de casa para votar, você vai precisar também do número da sua sessão eleitoral, que é a sala onde você vota. O número normalmente está no seu título de eleitor. Fique de olho também no horário para votar. Em todos os estados, a votação acontece das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Além do título de eleitor no dia da eleição, também não esqueça de levar um documento com foto, senão você não vota, hein? Seja carteira de identidade, de motorista ou de trabalho. Tanto faz. Uma outra dica. Anote o número dos candidatos que você escolher para que não haja qualquer problema na hora de votar. E também é muito importante. Fique atento às notícias e às informações de qualidade. Em época de eleições, sabemos que as fake news aparecem ainda mais. Portanto, fique atento, hein? E aí, ficou mais tranquilo para votar no dia das eleições? Qualquer dúvida sobre a votação, ou se você gostaria de que outros assuntos sejam explicados por aqui, é só comentar neste vídeo que a gente vai te responder. Agora, se você gostou do nosso guia para as eleições, não esquece de se inscrever aqui no canal da Banda B, dar um joinha e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho